Oi gente, tudo bem com vocês? Me conta aí como que você tá. Vídeo hoje muito pedido por vocês. Vocês estão pedindo receitinha para cuidar da pele usando cenoura, né? Porque a cenoura, ela tem vários benefícios para a pele. E essa receitinha, ela é maravilhosa pela simplicidade dela e também pela quantidade de benefícios que a cenoura tem. A cenoura ajuda a clarear a pele, a cenoura ajuda também aí a evitar o envelhecimento precoce, ajuda a deixar a tua pele mais bem hidratada e bom que você vai poder usar a cenoura, tanto quanto como com o hidratante, né? Que pode ser qualquer um que você tenha aí na sua casa, como também com algum óleo vegetal que você tenha aí na sua casa. Eu geralmente gosto de usar a cenoura com o óleo de amêndoas. Sim, eu acho que fica muito boa, a pele fica super hidratada e a gente já nota assim na primeira aplicação, a gente já nota uma maciez assim incrível. Então, eu gosto de usar também com o óleo de amêndoas. Só que hoje nós vamos fazer diferente, tá bom? Caso você não tenha o óleo de amêndoas, não fique triste que você vai poder fazer dessa outra forma. Olha só como que é simples. Primeira coisa é fazer cenourinha. Tenho aqui a cenoura, já tá bem lavadinha, devidamente lavada e agora eu vou ralar um pouquinho para colocar, para fazer a máscara e não precisa ser uma quantidade grande não, tá gente? Só a quantidade que dá para aplicar na tua pele. Antes que você me pergunte se pode guardar, não pode guardar sobras, fez, usou tudo, certo? Pode liquidificar também, triturar com um pouquinho de água, não tem problema. Outra forma que eu gosto muito de usar a cenoura na pele é com o mel, gente. Fica tão gostoso, vai ficar muito bom. Essa quantidade aqui já é o suficiente, ó. Nem tava dando para vocês verem, né, gente? Fui olhar aqui no visor da câmera e percebi que tava muito para cá. Mas, ó, essa quantidade aqui, mais ou menos, né? Aqui tem uma colherzinha de sopa, tá bom? Vou colocar nesse recipiente aqui, aqui, porque eu acho que para mim mexer vai ficar melhor. Coloquei aqui e agora eu vou adicionar somente uma colher de sopa de creme. Pode ser qualquer creme que você tiver aí na sua casa. Eu vou colocar duas colheres, porque essa pequenininha aqui é aquela de sobremesa, né? Então, duas colheres dessa daqui é equivalente a uma colher de sopa. Vou mexer muito bem, ó, vou mexer. Você pode fazer o cremezinho também. Eu gosto de deixar assim, porque aí eu faço uma esfoliação, gente. Aí dá super certo. Aí você vai deixar aqui de repouso por aproximadamente 15 minutinhos. 10, 15 minutinhos. Nem preciso de tanto esse tempo de 15, não. Pode deixar por 10 minutinhos, que já vai ficar da forma que você precisa para ter os benefícios da cenoura. E aí sim, depois de 15 minutinhos, você vai aplicar isso aqui na pele. Vai aplicar fazendo movimentos circulares e depois você vai retirar. Essa receitinha não é necessário fazer todos os dias. Basta uma vez na semana, certo? Uma vez na semana você pode fazer que você vai ter benefícios. É super simples de fazer, só que não esquece de fazer um teste alérgico. É muito importante você fazer um teste alérgico antes de aplicar essa receitinha, ok? Prontinho, gente. Tem segredo? Não tem. Tem agora motivo pra não cuidar da pele? Também não tem. Então, bora cuidar da nossa pele, né? Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Não esquece de deixar o meu joinha. Não esquece de compartilhar com quem tá precisando. E não esquece também de se inscrever no nosso canal se você caiu aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.